Fala meus amigos, sejam todos bem-vindos, hoje um bate-papo aqui sobre hidrogênio e para isso eu recebo o Joaquim Rolito da BGD. Tudo bem, Joaquim? Tudo bem, Ricardo, é um prazer enorme estar aqui com todos os espectadores e a TV está lá sempre na frente, então, e solar tem tudo a ver com hidrogênio, conta conosco. Então, para a gente falar um pouquinho, Joaquim, eu queria que você falasse qual é a ligação do hidrogênio verde para esse mercado solar e para o mercado de energias renováveis. Como que você enxerga o hidrogênio verde no Brasil? Pronto, Ricardo. O hidrogênio verde, ele começou a ser, vamos dizer assim, mais, tem uma movimentação maior no mundo todo, não somente no Brasil, a partir de 2019. E aí, foi um avalanche, um crescimento exponencial na quantidade de projetos. E aí, lá na FIEC, nós, eu trabalho na FIEC, Federação das Indústrias do Ceará também, né? E lá na FIEC, nós visualizamos, através do Jurandir Picans, que é um colega muito inovador e disruptivo, vamos dizer assim, ele percebeu essa oportunidade e falou com o presidente da FIEC, que é o doutor Ricardo Cavalcante, e esse abraçou a causa, de forma que a FIEC, hoje, é um dos, vamos dizer assim, principais motores desse processo aqui no Ceará. E aí, foi feita uma interação da FIEC com o governo do estado do Ceará, com o Complexo Industrial do Percém, o Porto do Percém, e com a Universidade Federal do Ceará. Foi criado um grupo de trabalho em fevereiro de 2021, e aí nós estamos, no dia a dia, estudando o hidrogênio verde, debatendo, fazendo apresentações. Nós temos uma consultora internacional, que é a Mônica Panik, que fica na Alemanha e tem uma interação praticamente diária conosco. Então, o hidrogênio verde, no Brasil, nós percebemos o seguinte, que o hidrogênio tem várias cores, né? Diversas cores, conforme o processo de produção. Então, tem o hidrogênio cinza, o hidrogênio azul e o hidrogênio verde. E o que é o hidrogênio verde? Acho que vale a pena, né, Ricardo? Para começar, é. O que é o hidrogênio verde? Então, é isso. O hidrogênio verde é porque ele, a origem da energia, é uma energia renovável, podendo ser uma energia hidrelétrica, biomassa, solar ou eólica. Então, por isso que é chamado hidrogênio verde. Como é que se produz o hidrogênio? Porque o hidrogênio é o mesmo, é o famoso H2. A fórmula química dele é o H2. E o hidrogênio é o mesmo hidrogênio. O que muda é o processo de produção. Então, como é que é o hidrogênio verde? Seria a fonte dele, a fonte produtora, né? Exatamente. Como é que se produz o hidrogênio verde? É através de um eletrolizador. Um processo de eletrólise, que você pega a água, cuja fórmula química é H2O, que é o hidrogênio e o oxigênio. Então, você faz a separação por meio de energia, usando energia, bastante energia, para fazer a quebra da molécula em hidrogênio, da substância água, em hidrogênio e oxigênio. E, para isso, precisa de muita energia. Então, você tem na saída do processo hidrogênio e oxigênio. Na entrada, água. Então, isso requer muita energia. E a energia, como eu havia dito, tem que ser eólica ou solar, principalmente, no Nordeste brasileiro tem um potencial fabuloso. 85% da energia eólica e solar, principalmente produzida no Brasil, é no Nordeste. E 67% da solar produzida no Brasil é também no Nordeste. Nós costumamos dizer, Ricardo, o seguinte, que você tem em vários lugares no mundo com ótimo potencial e atributos para a produção eólica, ótimos locais no mundo com atributos para a produção de uma excelente qualidade de energia solar, com custo competitivo. Mas os dois, simultaneamente, poucos lugares no mundo são iguais ao Nordeste brasileiro. Com certeza. Então, assim, só para a gente deixar, explanar a ideia aqui e continuar o raciocínio. Quando a gente fala de fonte eólica ou solar, são fontes que são intermitentes e que também são complementares. Quando a gente fala no hidrogênio verde, ela pode ser uma fonte que pode ser utilizada quando há uma sobra de produção de energia solar ou eólica. E eu posso transformar, fazer, porque a gente fala que a energia é uma transformação, ela se transforma, ela nunca se perde. Então, a gente pode fazer a transformação para o hidrogênio. A conta fecha, Joaquim, quando a gente utiliza, por exemplo, fonte eólica ou solar, e para transformar aquela sobra de energia e armazenar ela no formato de hidrogênio? Pronto. Excelente pergunta, Ricardo. Como sempre, suas perguntas são sempre muito pertinentes. Então, é o seguinte. Realmente, é uma pergunta, inclusive, que alguns empresários me fazem. Ora, Joaquim, se eu tenho a eólica e a solar, para que eu vou transformar em hidrogênio para depois reconverter? Então, a resposta que a gente dá, que nós concedemos, é o seguinte. Se você tem energia eólica e solar e pode usar diretamente, faça. uma energia, você faça dessa forma. Porque cada vez que você faz uma transformação, você tem algum tipo de perda. Com certeza. A eficiência do processo se reduz. Quando é que você usa o hidrogênio? São naqueles processos que você não tem como usar diretamente a eólica e solar, ou você não tem como transmitir essa energia pela rede de transmissão e distribuição. Então, você converte no hidrogênio. Então, o hidrogênio é chamado um vetor energético. Além de poder ser um combustível, ele é um vetor energético. Então, você, por exemplo, você tem alguns países que não tem como produzir energia eólica e solar. Como você vai fazer a substituição do processo dos combustíveis fósseis, como o gás natural, como o diesel e mesmo o carvão? Como é que você vai fazer essa transformação energética? Então, você produz o hidrogênio, transporta sem o uso de linha de transmissão, usando energia renovável. Por isso que é o hidrogênio verde. Nesse outro lugar, você vai, nessa outra localidade, você vai fazer a reconversão ou usar o próprio hidrogênio. No processo industriais, o hidrogênio é fortemente utilizado. Então, ou você vai usar o próprio hidrogênio ou vai converter em outra forma. Vamos aqui fazer um exemplo, para ficar mais claro, Ricardo, no veículo. Nós temos no veículo a combustível fóssil, nós temos o veículo elétrico e o veículo a hidrogênio. e nós temos, inclusive, o veículo a combustível bioenergético, que é um híbrido. Ou o etanol, o veículo é o etanol também, que é um biocombustível muito respeitado e importante, importantíssimo nesse processo de transição energética. Então, qual é a recomendação, a visibilidade que você tem hoje? é o seguinte, você, o veículo de pequeno porte, hoje, o que se vê é que o veículo elétrico tem um grande potencial pela facilidade de você, como dizer assim, produzir e ter os postos, os eletropostos. Quando o veículo aumenta o porte ou a distância que ele percorre por dia, aí o hidrogênio tem uma grande diferenciação competitiva. E nos veículos de porte muito maior, como na aviação, no transporte marítimo, a tendência é pelos biocombustíveis. Essa é a tendência mundial. Então, o hidrogênio é quanto maior o porte do veículo, no caso da mobilidade, quanto maior o porte do veículo e quanto mais autonomia que ele precisa para percorrer, mais o hidrogênio tem uma vantagem competitiva. E como é que é o veículo a hidrogênio? É simples. Ele tem um tanque de combustível, que você coloca o hidrogênio, e ele tem uma chamada célula a combustível, que vai fazer essa conversão do hidrogênio em energia elétrica. Então, o veículo a hidrogênio, a célula a combustível a hidrogênio, comparado com o veículo elétrico, eles têm dois componentes em comum, o motor elétrico e a bateria. Só que a bateria para o veículo elétrico é de muito maior porte. Já o veículo a hidrogênio, a célula a combustível, ele tem uma célula a combustível que vai fazer a conversão do hidrogênio em eletricidade. E a bateria é muito menor, é apenas para complementar a necessidade de energia, as oscilações, os regimes de maior porte. Então, ele é um complemento à bateria. Por isso que o veículo a hidrogênio, a tendência dele é ser muito mais leve do que o veículo elétrico em termos da parte, essa parte de energia. Do armazenamento. O veículo de armazenamento. Então, por exemplo, um ônibus que você normalmente, ele hoje é a combustível fóssil, ele, quando você vai pensar num ônibus a hidrogênio ou um ônibus totalmente elétrico, o ônibus a hidrogênio tende a ser mais competitivo. Então, essas são as principais características que estão fazendo o hidrogênio ter tanto sucesso. nós temos uma avalanche de projetos em andamento no mundo todo, tanto o projeto de grande porte como, por exemplo, o projeto que nós visualizamos lá na COP26 em Glasgow, que eu estive lá representando a FIEC. Nós vimos lá, por exemplo, no Japão, um bairro com suprimento de hidrogênio sendo projetado. Nesse bairro, vai ter as tubulações de hidrogênio, células a combustível para converter o hidrogênio em energia elétrica, por exemplo. Visualizamos também, também lá no próprio Japão, uma fábrica 100% renovável usando energia solar fotovoltaica, usando célula a combustível, usando baterias, tanques de armazenamento de hidrogênio para ela poder ser 100% autossuficiente em energia. Vimos também um projeto de uma... Agora já não na COP, mas de uma universidade lá no Canadá, e ela tem um posto a hidrogênio que ela tem no prédio, os painéis solares, no próprio prédio, um eletrolizador localmente, a conversão para a produção do hidrogênio verde e o posto para a distribuição do hidrogênio para os veículos. Então, nós temos muitos projetos acontecendo a nível mundial, como, por exemplo, vimos também agora na COP, voltando para a COP26, teve em Glasgow, um projeto da Irlanda do Norte que pretende até 2040 ter emissão zero na sua frota de transporte coletivo de passageiros, nas suas diversas vertentes. E já esse ano está adquirindo 100 veículos, sendo 80 ônibus elétricos e 20 ônibus a hidrogênio. E, por coincidência, ou tem a ver com o que nós falamos aqui, não é bem por coincidência, que aqueles ônibus que são dois andares, como são de maior porte, eles estão adquirindo desses 100 ônibus com emissão zero, eles estão adquirindo 20, que são aqueles dois andares, a hidrogênio. Então, tem a ver com o que nós falamos, quanto maior o porte do veículo, mais fica aderente ao hidrogênio. Bacana, que legal, tem muita coisa legal para a gente explorar. E o Brasil, Joaquim, como é que está em termos de desenvolvimento de tecnologia? Você acha que a gente está bem colocado? Nós precisamos incentivar mais o desenvolvimento tecnológico para o hidrogênio, mas nós já temos projetos. Podemos citar uma usina de hidrogênio verde, o grupo EDP, que já vai começar a ser construída e a previsão é concluída até o final do ano. lá no complexo do PECEN, no Ceará, é uma usina que vai ter a produção de hidrogênio usando painéis solares. Então, é uma usina de 1 megawatt, o eletrolizador de 1 megawatt e usando energia solar para a produção de hidrogênio lá nas próprias instalações da EDP no PECEN. Esse é um dos projetos, mas nós temos muitos outros projetos em andamento, por exemplo, projeto de capacitação, o Senai do Ceará lançou um curso de hidrogênio com 10 professores nas suas diversas disciplinas, especialidades das autoridades no assunto e está mostrando o que é o hidrogênio verde, como é que é produzido, quais as aplicações. As aplicações são inúmeras. Então, realmente, nós temos muitos projetos em andamento. Essa semana passada foi inaugurada uma planta de produção de hidrogênio verde também na região centro-oeste do Brasil. E aí, a gente vê, percebe que é um movimento diário com a avalanche de projetos, novos projetos, de informações e a gente percebe que já é uma realidade, viu, Ricardo? Então, quer dizer, já é uma realidade, tem muita gente se movimentando em torno, não só de uma fonte ou outra renovável, mas sim, como você bem falou, o hidrogênio verde é uma realidade e vai se expandir cada vez mais. Vou te fazer uma pergunta agora, Joaquim. Você acredita que a inteligência artificial, quando entrar na gestão de usinas, usinas, por exemplo, usinas solar ou usinas híbridas, vão automaticamente fazer uma gestão de onde armazenar aquela energia, porque o armazenamento é o grande gargalo da próxima chave que vai virar. e aí vai ser comum, por exemplo, eu ter uma usina solar com parte de armazenamento em baterias, de lítio, ou parte em hidrogênio, e um próprio gestor inteligente vai conseguir interagir com isso e ver para onde vai essa energia, qual é a oportunidade de armazenamento ideal? mais uma excelente pergunta, Ricardo, realmente tem tudo a ver com o que você está falando, inclusive tem uma aplicação da inteligência artificial que a gente pode citar também, que é o seguinte, você tem o eletrolisador que você precisa garantir que a energia que esteja chegando até o eletrolisador seja verde, então você tem que ter uma energia verde entrando ali, se você conecta esse eletrolisador no grid, ou seja, na rede de transmissão ou distribuição de energia, então ali você tem uma matriz de energia que ela tem um percentual verde e outro não verde, no Brasil, felizmente, nosso percentual da matriz é 85% renovável, mas mesmo assim tem 15% que não é, e aí como é uma das aplicabilidades da inteligência artificial é exatamente na interconexão, no monitoramento para você garantir, por exemplo, se eu tenho um eletrolisador conectado à rede de transmissão, eu posso fazer um controle automático do processo de produção do hidrogênio, de que forma? Ligado, por exemplo, vamos supor que vocês vejam uma usina eólica, se a geração eólica caiu 5% em algum momento, até pela, nós chamamos de variabilidade, viu Ricardo? No Brasil a energia eólica solar elas são tão estáveis e num nível de produção tão elevado que, por exemplo, eu costumo usar o termo variabilidade, então se você tiver uma variabilidade durante o dia de 5%, proporcionalmente você reduz a produção em tempo real no eletrolisador. Se for uma produção solar, mais ainda a inteligência se faz necessária. Eu vou fazer essa quanto por cento de solar versus a proporção de eólica e em tempo real é uma espécie de certificação. Eu faço uma certificação de que meu processo de produção no eletrolisador está, eu garanto que a energia que está ali proporcionalmente ela é renovável. Então tem esse aspecto além de todos os outros que você falou. Eu defini a cada momento qual o nível de armazenamento que eu posso fazer, qual o nível de uso. Então cada vez mais a chamada indústria 4.0 se faz necessária e contribui para a otimização dos processos. Não somente na energia mas na indústria como um todo. E a inteligência artificial a inteligência juntada junto com os algoritmos que são desenvolvidos vão contribuir enormemente para inclusive reduzir o custo de produção do hidrogênio verde que ainda continua sendo um desafio. Quando você compara o custo de produção do hidrogênio verde com o hidrogênio cinza por exemplo existem desafios os projetos que estão sendo feitos estão na linha da transição energética mas espera-se que a redução de custo que já em 2030 se consiga uma paridade de custo de produção com o hidrogênio chamado hidrogênio azul e em 2050 com o hidrogênio qualquer que seja a matriz dele o hidrogênio verde tende a ser 100% competitivo como por exemplo o hidrogênio a carvão que é ter o seu aspecto poluidor mas que o custo ainda é muito competitivo então está aí Joaquim muito bacana a gente falar sobre esses assuntos eu quero trazer você mais aqui a gente tem uma unidade das TVs renováveis que é a TV hidrogênio verde e a gente quer falar muito trazer muita informação técnica muita informação importante para fomentar o mercado esse mercado incrível que é transformador então hoje pessoal eu recebi o Joaquim Rolim Joaquim muito obrigado pela sua participação e está feito o convite aqui para um próximo bate-papo para a gente continuar aqui esse bate-papo tá ok? Ricardo nós agradecemos a oportunidade e parabenizamos pelo trabalho maravilhoso que você faz de difusão do tema energia renovável energia solar e agora com essa notícia maravilhosa que vai haver uma maior difusão uma maior diversidade então conta conosco que estamos à disposição e a BGD Associação Brasileira de Geração Distribuída está sempre a postos e o hidrogênio verde tende a ter essa penetração não somente nas usinas de grande porte mas também na geração distribuída que é onde está o consumidor final então a gente acredita que é uma nova forma vamos dizer assim sustentável de usar produzir utilizar energia de uma forma limpa renovável e com preço competitivo então parabéns e muito obrigado obrigado Joaquim um abraço até mais pessoal tchau 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 tchau